é um vizinho tá ligado né é só corupar gostosa só corupar gostosa eu gosto, eu gosto de putaria, sabia? gosto muito de putaria, gosto muito forte forte com tudo de lacoste essa piranha que me dá pinote ela brota na rua da água ela brota na rua da sorte vai tomando, vai tomando sucadão de pirou forte vai tomando, vai tomando sucadão de pirou forte putiana ela é muito elegante ela é muito safada, é sensacional joga a chota joga a chota no pau joga a chota piranha joga a chota no pau ela acha interessante caralho ela acha interessante ela acha muito legal então vai jogando a chota joga a chota joga a chota no pau é a tropa da maquetada manda, manda a paz essa tropa da maquetada vai mandando pra zalandra no baile da dezessete tá lotado de piranha vai pro doze docega que tá lotado de piranha debaixo do guarda chuva essa piranha vem mama debaixo do guarda chuva essa piranha vem mama joga a umbrella pra cima joga a umbrella pra cima joga a umbrella pra cima baile tá lotado cheio de piranha o baile tá lotado cheio de piranha tô de misuno 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 no baile da dezessete eu vou arrastar essas minas tudo tô de misuno tô de misuno tô de misuno no baile do pantanal eu vou comer essas puta tudo oi no doze docega eu vou comer essas puta tudo ae é uma história linda e ela ela joga a tcheca no meu pau ela gosta muito de favela ela e é uma história linda e ela é uma história linda eu e ela ela joga a tcheca no meu pau ela gosta muito da favela sensacional ela gosta muito da favela ela acha o meu pau sensacional uau uau então vai vai sentando sua cachorra na piroca fenomenal uau 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 então vai sentando sua cachorra na piroca fenomenal eu e ela a noite toda coru coru pele a pele vai tomando o potinho da tropa do met é met é coru coru a noite toda eu e ela pele a pele vai tomando sua puta toma 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 piroca do sete toma 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 má sentação da tropa do sete eu sou Raul eu sou bigode envolvido com perigo com perigo adrenalina ela gosta mesmo ela ama maria bandido maria bandido maria bandido tô comendo a tua amiga e ainda tu tá comigo porra maria bandido maria bandido eu tô comendo a tua amiga e tu ainda tá comigo aí essa aqui é só pra quem tem amiga tá pra quem vocês duas aí mesmo que não se desgruda que não se desgruda né vê se não complica vê se não complica já que tu é mexe em frente dividir a pica com a tua amiga vê se não complica vê se não complica já que tu é mexe em frente dividir a pica com a tua amiga dividir a pica dividir a pica dividir a pica com a tua amiga dividir a pica dividir a pica piranha dividir com a tua amiga ai caralho ela gosta vera hoje se tapa ouça a vela brota na São Rafael que vai tomar na perereca ela gosta vera ela gosta de perna aberta brota no doze docinga vai tomar na perereca vai tomar na perereca vai tomar na perereca cabelo na régua eu tô fortão essa piranha quer me dar cabelo na régua eu tô fortão essa piranha quer me dar cabelo na régua eu tô fortão essa piranha ela quer me dar corte na régua eu tô fortão essa piranha quer me dar vou arrastar pro beco e vou te botar pra sentar vou arrastar pro beco e vou te botar pra sentar vou penetrar vou penetrar vou penetrar penetrar Essa tropa da maqueta da piranha vai te ensinar Vou penetrar, vou penetrar, vou penetrar Essa tropa da maqueta da piranha vai te ensinar Eu e ela Ai caralho A minha está me ligando Caralho A minha está me ligando Porro, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Eu vou desligar o celular, chamar a piranha pra foder Eu vou meter Eu vou meter Nessas putas da noite que elas gostam de foder Eu vou meter Eu vou meter Nessas presenças VIP Nas do job eu quero comer Vou gastar o meu salário Tudo com presença VIP Vou chegar na baladinha Caralho Eu vou gastar o meu salário Todo com presença VIP Vou chegar na baladinha E eu vou pagar o combo de vez Desce pra quem é por verão Pra quem é por verão Essa é a tropa do sete Que vai te penetrar sem dó Piranha maconheira Piranha maconheira Então vai sentando pra tropa do sete Vai surrar de mamadeira Vai sentando maconheira Vai sarrando maconheira Essa é a tropa do sete Vai te dar Vai te dar leite Balança a puta porra Balança a bunda Essa piranha vagabunda Caralho Ai Ai Na brisa Na brisa Na brisa Na brisa Na brisa Na brisa do beck Ela fuma Na brisa do beck Ela fuma rachicha Ela gosta muito de uísque Essa piranha é muito safada Ela gosta muito de madeirada Brota, brota na favela Por menor te atravessar Brota, brota na favela Por menor vai atravessar Colocador 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 A chota da piranha Que eu tô gozando Colocador 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 Caralho A chota da piranha Que ela tá gozando Ruiva Morena Pretinha E a japinha Não quero saber Vai sentar Na minha peca Ruiva Morena Loirinha E a japinha Não quero saber Vai sentar Na minha peca O baile Tá o voco Tá lotado Onde é praia Chama todas Essas puta Pra vim lá Pra minha cama O baile Tá o voco O voco Tá lotado Onde é praia Chama Chama Essas puta Pra vim Pra minha Brota, brota Na base Sexo, sexo Selvagem Toma, toma Pirocada Da tropa Sem sucesso Ai, toma Toma Na leje Toma, toma Selvagem Ai, toma Toma Pirocada Da tropa Sem sacanagem Tropa Do Barreto Essa merda Pericoloso Essa merda Bandido Da tropa Do Fargostoso Vem Brotar Na pavela Cormena Vai te cena Brotar Na pavela Cormena Vai te aporrar Empurra 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 Nela Empurra 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 Nela É no beco Da 17 Eu vou comer Tua perereca É no beco Da Marconi Eu vou Foder Tua perereca Tua perereca